Olá, sou Gilmar Souza aqui da Ricals Porcelanato e nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você de como eu faço para poder estar amolecendo a massa plástica quando ela vem endurecer. Mas eu já quero pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aí o seu like também se esse conteúdo for relevante para você. Então vamos para o vídeo então. O que acontece então? Quando você abre a massa plástica e ela entra em contato com o ar e você não utiliza ela totalmente, o que pode acontecer? Com o tempo ela vai endurecendo e às vezes chega a ficar tão dura que você não consegue usar de tão dura que ela fica. Eu sempre tenho aqui comigo a resina de poliéster que eu vou estar mostrando para você aqui agora que é essa resina aqui, resina de poliéster se você for comprar, essa resina aqui, resina de poliéster que eu utilizo para estar amolecendo a massa plástica. Ela pode estar bem dura que você vai colocar um pouco dessa resina aqui e vai resolver o seu problema. E até mesmo tem partes nos nossos projetos que a gente vai colar que precisa dessa bem molinha para poder estar penetrando ali nas cavidades aonde que a gente vai estar colando. Eu vou fazer uma demonstração aqui agora. Talvez você tenha esse problema aí, a massa plástica endurece e você não tem como usar e às vezes até perde a massa plástica porque você não tem a resina de poliéster. Então eu estou apresentando para você, você pode estar adquirindo essa que eu comprei em um depósito de material de construção mas eu já comprei também no Mercado Livre, já comprei em outros lugares também vende esse produto, ok? Então eu vou estar fazendo uma demonstração essa massa plástica não está tão dura mas para trabalhar com ela já não está muito legal não. Olha aqui, eu vou mostrar para você aqui como que ela está aqui olha aqui, eu vou mostrar como que ela está e depois de misturar a resina você vai ver como é que vai ficar. Vou estar abrindo aqui essa aqui é a resina de poliéster e vou estar adicionando aqui um pouco dessa resina você vai ver a funcionalidade dela para poder amolecer a massa plástica. Olha Acho que já é o suficiente aí você vai adicionando de acordo com a necessidade se você adicionou não ficou do jeito que você gostaria que ficasse você adiciona mais um pouco até ela pegando aí uma consistência que dá para você trabalhar ok? Então vou misturar aqui agora ela já começou a amaciar bem mas eu quero que você veja aqui a funcionalidade dessa resina que funciona muito bem a massa pode estar super dura você adicionando aí a resina de poliéster ela vai ficar bem macia a sua massa plástica olha olha como que já está tá vendo? tá vendo? eu mostrei primeiro aí ela não estava saindo da espátula eu vou colocar mais um pouquinho ainda você vai ver que vai ficar ainda mais macia então é muito importante você ter sempre aí com você esse produto para você estar aí reaproveitando às vezes sobe um pouquinho de massa plástica em cada lata e você pode estar raspando bem e depois você está utilizando novamente aí amaciando ela com a resina de poliéster olha vamos ver aqui então olha aqui ó tá vendo? você pode estar aí adquirindo você que não tem pode estar adquirindo aí no mercado livre olha veja bem então é isso que eu gostaria de estar compartilhando com você essa dica de hoje se você não é inscrito se inscreva no canal e até o próximo vídeo